Oi, Regina, tudo bem? É que eu tava sem sinal e também tô quase sem bateria, mas eu queria avisar que tô indo pra capital. Encontraram o Saul? Ele disse onde pode estar o Jerônimo? Encontramos sim. Segundo ele, não sabe absolutamente nada. O que ele disse é que o responsável pelo desaparecimento do Jerônimo é o Augusto Duran. Augusto Duran é o responsável pelo desaparecimento do Jerônimo? Bom, parece que sim e... Por isso é muito importante que ninguém saiba que vamos voltar, que estamos com ele e que sabemos de tudo, ok? Claro, pode ficar tranquila. Em que voo você chega? Seu pai e eu vamos buscar você. Ai, mas é claro, quem mais, além do Augusto? Ele odeia o Jerônimo e quer a Renata pra ele. Até mais, querida. Não acredita, não é? Mas é claro que não. Em absolutamente nada. Faça-me o favor. Comparar o nosso amor com essa aventura com o Germano. Bom, mas no momento é importante ela pensar que está tudo bem. Porque afinal não encontraram a Josefina com ela, não é? Não. Olha, eu sei que vai dar muito trabalho continuar fingindo que acreditamos nela, mas não temos outra opção. É, tem razão. Ai, olha só, a Renata ligou. Volta hoje à noite pra capital. Encontraram o Saul. E sabe quem está por trás do desaparecimento do Jerônimo? Quem? O Augusto Duran. O Augusto D mudou. A CIDADE NO BRASIL